O que esperança viva Venho em meu coração De ir morar com Cristo Lá na Santa Ceão É prazeroso imaginar A voz do Mestre a chamar Vim de benditos possuir Agora o seu lugar Eu vou morar no céu No eterno lar de luz E face a face está Com meu Senhor Jesus Rever os meus irmãos E abraçá-los E abraçá-los E eternamente Então Com Deus eu viverei Glória a Deus Quando me lembro O dia Que Cristo me salvou Sinto a alegria Que a graça Que a graça me outorgou Mais alegria E face a face está Com meu Senhor Com meu Senhor Com meu Senhor Jesus Amém 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 Com Deus nós viveremos Vamos morar no céu No eterno lar de luz E face a face ser Nosso Senhor ser Reter nossos irmãos E nos abraçaremos E para sempre então Com Deus nós viveremos E para sempre então Com Deus nós viveremos Glória a Deus Glória a Deus Aleluia ao nome do Senhor